Música Ontem foi comemorado o dia dos avós e o Prato Feito escolheu uma receita que lembra da nossa infância, daquele momento em que toda a família se reúne ali no café da tarde e veio até a casa de uma vovozona aqui, né? A dona Antônia de 72 anos. Conta pra gente que receita vai ser essa que a senhora vai ensinar? É o bolinho frito que minha mãe fazia, né? Então isso vem de, como se diz, de gerações. Aí quando faz no domingo vem todo mundo pra lanchar, ou eu ligo lá na minha filha, ela vem e leva pros netos, é assim. Quando o pessoal não vem a senhora distribui o biscoito frio? Vai distribuindo. Eu come o que tiver aqui na hora e acabou. E é facinho de fazer? É facinho. Então vamos aprender? Vamos. Dona Antônia, a gente tem aqui o polvilho, tem ovos. Pra onde que a gente vai começar essa receita? Pelo polvilho. O que que a gente vai fazer? Vamos lá. Vou pôr cinco medidas do polvilho. Aí uma pitadinha de açúcar pra não estourar. Esse é um segredinho. O nosso biscoito de agora vai ser de sal, mas a senhora coloca o açúcar pra evitar que ele exploda ali na hora que for no forno. Pra não dar nenhum acidente. É. Colocou o sal, quantas colheres de sal? É mais ou menos um tanto que eu vejo que dá, né? Vai pelo rum. Vai pelo rum. Vai que a senhora colocou umas duas colherzinhas de sal. Foi, não, uma só. Uma colher de sal dá. Só. E uma pitadinha de açúcar. De açúcar. E agora o queijo. Vamos colocar o queijo então. Queijo precisa muita coisa ou não? Não, é pouco. Porque se pôr muito queijo atrapalha ele crescer. Aqui foi uma colher cheia, duas colheres cheias, basta? Basta. Se não interfere no crescimento da massa? É, se pôr muito ele não cresce. Quanto de óleo? Quase cheio o copo. Um copo quase cheio. É. Então se passar a quantidade de óleo vai ficar duro? Vai ficar duro. Tem que ter cuidado então com a medida. É. É. Uhum. Agora misturar. Agora mistura. Por fim a senhora vai colocar os ovos. Agora põe os ovos. E amassa, né? Então depois que eu coloquei os ovos e eu vi que a massa não tá naquele ponto, eu posso pôr um pouquinho de leite? Pode pôr. Agora vai pôr nos ovos. E amassando. E essa é a menor parte, né? Amassar a massa? Amassar, né? Tem que ficar no ponto. Senão não tem como, né? E qual que é o ponto que ela tem que ficar bacana? Dá pra enrolar e não suja o fundo da água. Não prega o fundo da vasilha. Aí viu? Precisa de mais um ovo. Tem que ir sentindo ali, né? Como é que ela tá a textura. Senão fica muito mole e não enrola, né? Uhum. Dona Antônia, esse aqui é o ponto que tem que ficar? Mostra pra gente. É, o ponto que tem que ficar, que você pega ele e faz assim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Enrola. Olha só que massa bonita. Tá vendo? E pode fazer o formato que quiser aí. Do jeito que quiser. Chegou a hora de enrolar, então. É simples, não tem segredo não. Simplesinho, ó. Tá vendo? Você pega a massa e enrola, e ó. Coloca aí. Vou ajudar aqui, então. E, Dona Antônia, o óleo não precisa estar muito quente. A senhora deixou ele pré-aquecido, mas é importante não estar muito quente. Porque senão o biscoito estoura. É perigoso. É perigoso. Tem que ser mais frio. Dona Antônia, a senhora separou um pedacinho da massa aqui, porque dá pra fazer o biscoitinho de açúcar, o biscoito doce também. É, agora eu ponho um pouquinho de açúcar, só, e massa, põe pra fritar. Mesmo aquela massa que foi colocada, sal, não tem problema, só acrescenta o açúcar. Tem que pôr açúcar agora. Vamos ver, então, como é que é. Que dá mais ou menos uma colherzinha cheia. É. Uma colher e amassar. Só. E a massa já enrola também, depois já... E leva pro fogo. É, agora esse aqui pode pôr na manteiga quente, viu? Ah, não tem problema, porque o açúcar evita que exploda. Aprendi. Pois é. Biscoitinho pronto. A gente tem aqui o de sal, mais branquinho, de açúcar, que fica um pouco mais moreninho. E Dona Antônia, mesa boa é mesa cheia, né? Com a família toda reunida, não é? Reunida, né? Pra todo mundo comer o biscoitinho. Pra todo mundo comer à vontade, né? E é assim sempre? Sempre. Casa de vó tem que ser cheia. Tem que fazer bastante, né? E olha só o capricho. Tem café, tem suco, tem leite. Vamos comer, então? Vambora. Bora lá. Deixa eu provar aqui. Vou começar pelo de sal. Hum, muito bom. E fica crocante. Não fica encharcado de jeito nenhum. Não fica. Igual da senhora ou não tem? Não, eu acho que não, né? Muito bom, gente. Eu continuo por aqui. E aí